Mercado Big Oferta Ofertas de verão é no Big Oferta Nesta segunda e terça Arroz branco bem amado 5kg R$ 25,99 no F-Clube Big Oferta Espaguete sêmula Adria 750g R$ 3,59 no F-Clube Big Oferta Café bilão tradicional 250g R$ 7,59 no F-Clube Big Oferta Detergente líquido limpau 500ml R$ 2,19 no F-Clube Big Oferta Leite integral Porto Alegre 1 litro R$ 3,89 E açúcar cristal Guarani 1kg R$ 4,29